O Rua e a tecladinho esse, Dona Nércia, é teu? É, era do meu marido, mas daí me separei. Começou a ficar careca, me separei, abandonei fora. Mas só por isso? Não, ele era muito desaforado. Esses tempos nós estávamos conversando, eu disse pra ele, olha só, quando eu casei com você eu tinha 50 quilos, eu pesava, e agora olha só. Ela disse, é, esse foi o único investimento que eu fiz, que continua aumentando. Daí eu disse pra ele, não, mas isso aí é que eu aumentei um pouco, tomei cheinha por causa da tiroide, eu disse. Não é por causa da macaranzóide, da pastelóide, de repente? Não, nada, nada, mas eu ainda estou bem, o pior é minha irmã. Do quê? Está casada faz oito anos e não consegue ter filha. E a minha é pior ainda, tem oito filha e não consegue casar. Vamos tirar uma foto? Vamos. Começou a ficar careca, me separei. Nossa, só por isso eu me esqueci já tudo. Mas era só isso? Não, mas eu tinha que perguntar alguma coisa, eu já não lembro. Então até outro dia, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto